Fala, Nickfans! Beleza? Sou o Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Tava até com saudade, galera, de falar em português aqui nesse canal. Só entrevista internacional praticamente nos últimos sete dias, né, galera? Mas, enfim, tô vindo aqui, pessoal, trazer um novo rumor, um novo rumor, né, que surgiu através de um jornalista americano ali, Mark Stein, né? Mark Stein, que é um jornalista muito bem conceituado, insider, né? Já trabalhou no New York Post, SPN, enfim, surgiu um novo rumor que ele citou na internet envolvendo uma possível troca tripla, tripla, uma possível troca tripla que envolveria, no caso, SPYDA, né, que todo torcedor do Knicks já tá aí, ó, alucinado e alguns deixaram de mão, né, largaram de mão. Enfim, essa troca tripla que surgiu hoje, comentada por Mark Stein, envolveria três times, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e New York Knicks. Nessa troca, aconteceria o seguinte. O Utah Jazz receberia Russell Westbrook, que é um jogador que tá com um contrato que vai expirar em um ano e um time que tá em rebuild, como tá o Utah, escancaradamente, né, é muito interessante para o Utah, né? Ainda mais o Cap, que vai liberar com o valor do Westbrook. Segundo, a Los Angeles Lakers receberia Julius Randall nessa negociação, que para muitos torcedores do New York Knicks vai ser um grande alívio, né, já que caiu na desgraça da torcida, era nas graças da torcida na temporada anterior e na última caiu na desgraça com a torcida do New York Knicks. E o New York Knicks receberia Donovan Mitchell, que é um jogador que, olha, tá bombando no off-season com relação ao New York Knicks, que muitos comentam que basicamente é quando e quanto vai custar, né, essa vinda do Donovan Mitchell. Enfim, saiu essa notícia hoje e eu tinha que relatar aqui para vocês, Nickfans. Parei tudo aqui para dar um jeitinho e passar essa informação o quanto antes para vocês. Enfim, quero saber o que vocês pensam sobre essa informação, sobre esse rumor. Vocês concordam? Vocês discordam? Digam aqui nos comentários, né, e passa para nós aqui para a gente conversar e saber mais o que vocês pensam sobre isso. Seja você torcedor do Nickão, do Lakers da Massa ou do Utah Jazz, beleza? Enfim, seria isso e até mais, Nickfans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri